Música Somos um país que tínhamos um número altíssimo de crianças desnutridas e agora está acontecendo uma inversão nutricional. Estamos diminuindo, graças a Deus, a quantidade de nutrientes, mas infelizmente aumentando em muito a quantidade de crianças com sobrepeso e obeso. Música A minha comida preferida eu acho que é pizza, macarrão, é coxinha, molho. Música A gente faz uma avaliação do índice de massa corporal da criança e jogamos numa curva. Quando o índice dá acima de mais dois, a gente considera a criança sobrepeso e acima de mais três a gente considera obesidade. Música 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 Música